Olá pessoal, Oficina de Arte Verde trazendo mais um incrível experience para vocês. Hoje com essa perua Kombi aqui, foi um pedido do Thiago Reis. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal aí. E é isso aí pessoal, peço desculpas de já, pois eu ainda estou bem rouco. Mas vamos para o vídeo aí, vamos para os materiais necessários e roda a vinheta. Bom pessoal, o material necessário é, vamos precisar aí de cola quente, vamos precisar também de uma caneta dessas pretas de marcar CD, mas se você não tiver, você pode utilizar a caneta comum mesmo. Vamos precisar de cola de contato, um pedaço de EVA preto, como esse daqui. Vamos precisar também de régua, e essa régua é aquela régua comum de escola, como vocês podem ver, mede de centímetro em centímetro. Às vezes vocês se confundem aí, porque do outro lado é polegadas, mas eu utilizo esse lado de cá. Vamos precisar também de tesoura e estilete. Lembrando-se sempre, se você for criança, peça ajuda para um adulto. Também vamos precisar de um palito de churrasco, como esse daqui. Um canudo de refrigerante. Oito tampinhas de caixa de leite. Um desses meios da garrafa PET, como vocês podem observar, para fazer o vidro do carro, que seria, no caso, essa parte. A minha fica retinha assim, porque normalmente eu deixo ela dentro de um livro. E papelão. Também vamos precisar aí de uma cartelinha dessas de remédio, como essa aqui. Nós vamos utilizar só dois desses comprimidos para fazer os faróis e uma moeda de dez centavos. E vamos iniciar a nossa experiência. Bom pessoal, aqui eu recortei um pedaço de papelão com o tamanho de oito centímetros e meio de largura, por nove e meio de comprimento. E veja o sentido que eu cortei ele. Esse sentido aqui, no sentido de oito e meio de largura. Na largura eu cortei ele com essa serrilha aqui, que vai ser importante, para a frente da nossa Kombi. Primeiramente nós vamos marcar aqui, seis centímetros. E vamos marcar de um lado. Do outro lado, de baixo também, vamos marcar seis centímetros. No sentido de nove centímetros e meio. Marcamos aqui, de baixo para cima, seis centímetros. E agora, na parte de cima, vamos marcar um centímetro no canto. Um centímetro no outro canto. Dessa forma. E agora vamos estar fazendo as ligações das duas marcações. Dessa forma aí. Do outro lado também. Dessa forma. Agora nós vamos pegar aí a moeda de dez centavos. E vamos estar colocando aí, ó. E vamos arredondar o canto. Dessa forma aqui, ó. Vamos colocar também do outro lado da mesma forma. E arredondar também o outro lado com a moeda de dez centavos. E veja aí como ficou. Novamente, vamos voltar aqui para as laterais. E vamos marcar cinco centímetros e meio. Marcou aqui, ó. De cá. Também vai marcar embaixo. Cinco centímetros e meio. Olha aqui, ó. Marquei cinco e meio aqui. Cinco e meio do outro lado, olha. Observem bem. Eu estou fazendo com essa caneta aqui que melhora a visibilidade de vocês. E agora eu vou riscar no meio aqui, ó. Só para marcação. Se você fizer com aquelas canetas comum, vai ficar menos visível esse risco. Veja, marquei aqui, ó. Agora eu vou marcar o meio. De oito e meio, vai dar quatro ponto um ou quatro ponto dois. Ou melhor, quatro ponto dois ou quatro ponto três. Só mesmo aproximadamente. Veja, eu dei um pequeno ponto aqui, ó. E agora eu vou marcar um centímetro para cada lado. Da mesma forma. Prontinho. Marquei, ó. Um para cá e um para lá do meu ponto central. Vejam aí. Na lateral de cima, vou marcar aqui, ó. Meio centímetro abaixo da risca que nós fizemos. Vejam. Marquei o meio centímetro. Vou marcar também do outro lado. Da mesma forma. Pronto. Uma marcação de meio centímetro abaixo daquela risca. E vejam como ficou. Agora eu vou pegar aqui um prato desses de jantar. Veja. E aqui, ó. Vou colocar, ó. O prato nesta posição. E vou tocar aqui, ó. O meio centímetro na ponta do prato. E vou encostar a outra parte na marcação de um centímetro após o meio. Após o centro aqui, ó. Da nossa risca. E vou fazer isso aqui, ó. Veja. Para que fique nesta forma. Veja aí, ó. Vou fazer o mesmo do lado de cá também. E veja como ficou. Veja aí a forma como ficou. Nós vamos recortar com a tesoura esta parte aqui, mas não agora. Vamos terminar aqui o nosso esquema primeiro. Agora nós mediremos aqui embaixo um centímetro de cada lado, só mesmo para fazer uma risca. Veja aqui, ó. Um centímetro de cada lado. Pode ser em cada extremidade. E vamos colocar a nossa régua desta forma. E vamos aí estar traçando uma linha de um lado até o outro. Desta forma aí, ó. Aqui será o encaixe onde nós vamos colocar o nosso paralama. E agora, novamente aqui, ó. Vamos medir o meio. Desta linha de baixo também. Que vai dar 4.2 ou 4.3 milímetros. É só você marcar entre o 4 e o 4,5 aí, ó. Na sua régua. Você vai pegar aí, não sei se está dando para vocês verem. E vai marcar entre o 4 e o 4,5. Prontinho. Marquei aqui. Agora vou pegar novamente meu prato aqui. Um prato destes comuns aí de conzinha. Não importa se ele for maior ou um pouco menor do que esse. Não pode ser pires. Tem que ser um prato mesmo de jantar. Não vai fazer muita diferença. E vamos colocar aqui agora, ó. Da marcação dessa ponta aqui, ó. Emborcada até o meio. E vamos fazer o seguinte. Dessa forma aqui, ó. Espero que esteja dando para vocês verem. Pois é difícil para me segurar. E veja. Vai ficar dessa forma. Vou fazer o mesmo com o prato do outro lado. Ligando o meio a essa ponta de cá. Prontinho. Veja aí, ó. Como ficou. Já está formando a frente da nossa Kombi. E aqui agora com a moeda de 10 centavos. Vou colocar bem no centro aqui, ó. E vou contorná-la. Com a minha canetinha. Para fazer aquele símbolo. Que a Kombi tem no meio. Fique bem claro. Eu estou fazendo um dos modelos da Kombi, né. Que existem vários modelos. E veja aí, ó. Você vai fazer um X no meio do seu símbolo aí, ó. Dessa forma aqui, ó. Fez esse X. Agora você vai só subir uma perninha aqui, ó. Do lado de cá, ó. Aqui. E aqui, ó. E praticamente já temos aquele símbolo. Se você quiser, você pode refazer de novo assim, ó. Para ficar mais grosso a parte do meio. Dessa forma. Sem estar encostado na mesa, é difícil de desenhar. E veja aí, ó. Como ficou. Você pode permitir que fique assim. Ou você, se quiser também, você pode pintar este meio. Fica a seu critério. Dessa forma. Para o próximo passo, nós vamos pegar aí a cartelinha de remédios. De comprimidos. Vamos aí, ó. Destacar um dos comprimidos. É importante que seja um comprimido maiorzinho um pouco. Pode ser desses aí para dor de cabeça. Veja aí, ó. Vamos pegar o estilete. Aqui, ó. Dessa forma. E vamos destacar aí, ó. E vamos aí destacar. O nosso comprimido. Da cartela. Se você for criança, nessa hora, peça ajuda para o seu pai. Porque corre o risco de você se cortar. Então, não faça isso. Sozinho. Prontinho. Eu tirei. Veja aqui, ó. Como ficou. E isso daqui vai ser o farolzinho da nossa combi aí. Você pode colocar o seu comprimido dessa forma aqui, ó. Pegar uma caneta e contornar. Ou você pode estar utilizando também essa parte aqui, ó. Que sobrou, ó. O buraco. E colocar aqui, ó. E contornar aí, ó. Mas na hora de você recortar, você vai ter que recortar por fora. Para que o comprimido consiga encaixar do lado de dentro. Bom, pessoal. E ficou dessa forma aqui, ó. Após ter feito os dois faróis. Agora, vamos partir para o parabrisas. Para o parabrisas que eu recortei num cartão desse de visita. Ou um papelão mais duro que você tiver aí. Um retângulo de 3,5 por 2,5. E aqui, ó. Vou marcar meio centímetro em uma das partes dele de cima, ó. Meio centímetro. E vou ligar a extremidade dele. Nesta forma. Veja aí, ó. Agora, vou recortar essa parte. Dessa forma aqui, ó. E vou estar utilizando aí, ó. Pode ser uma caneta mesmo. O fundo de uma caneta. Qualquer coisa arredondada, assim, ó. Dessa forma. Ou até mesmo a ponta da tampinha da cola de contato. Ou até mesmo a tampinha aqui, ó. Da nossa... Da nossa caneta de marcar CD. E vamos estar arredondando todas as laterais. Todas. Dessa forma aí, ó. Só mesmo a lateral. Todos os cantinhos. E depois vamos recortar também. Dessa forma aqui, ó. Só mesmo para arredondar os cantos. E após você ter recortado, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Isso daqui é outro cartão de visita, por isso que está de outra cor. Mas a forma é a mesma. E veja aí, ó. Era aquela posição daquele, ó. Que eu recortei todos os cantos arredondados. E pronto. Aqui, agora, nós vamos pegar aqui, ó. Esta peça que nós acabamos de fazer. Com o lado mais fino para cima. E vamos contornar aqui, ó. Você deixa aqui, ó. Cerca de meio centímetro da lateral da nossa Kombi. E meio centímetro para baixo também. Se você quiser, você pode até riscar deste ponto ao outro aqui, ó. Da primeira marcação que fizemos. Que vai dar aí, ó. Meio centímetro. E agora é só contornar aí, ó. A nossa janela. Prontinho. Veja aí, ó. Como ficou. Vamos colocar aí do outro lado também, ó. E vamos, da mesma forma, contornar. E prontinho aqui, ó. Já está, basicamente, a frente da nossa Kombi. Aqui, agora, nós vamos recortar com a tesoura. Até a marcação que nós havíamos feito, de um centímetro. Veja, até aqui onde encosta, ó. E vamos aí, ó. Dessa forma, ó. Tiramos esse cantinho. Vou tirar o outro também. E veja aí, ó. Como ficou, ó. Dessa forma aí. Agora, com a régua, nós vamos estar quebrando a fibra do papelão. Por isso que era importante nós fazermos com os risquinhos, nesse sentido aqui, ó, do papelão. Veja aí, ó. E vamos estar quebrando aí, ó. Toda a fibra do nosso papelão. Dessa forma, ó. Emburcando ele todinho, ó. Você pode utilizar a mão também. Fazendo assim, ó. E dessa forma. E aqui, agora, ó. Você vai dobrar, ó. Dessa forma aqui, ó. E prontinho. Quando nós formos colar agora, nós vamos colar dessa forma. Veja aí, ó. Que aí vai dar um leve tom arredondado na frente da nossa Kombi. Nesse formato aqui, ó. E prontinho. Vou recortar os farolzinhos, os buracos dos faróis. E após ter recortado, vai ficar desta forma aqui, ó. Nós não vamos cortar o parabrisas. É dos últimos a fazer. Porque precisamos colar primeiro aí na nossa Kombi, em todos os locais aí, pra fazer isso. E agora, vamos colar aqui, ó. As laterais. E segurar bem ela nesta posição. Certinho, ó. Com a cola quente aqui, ó. Vou dar uma leve dobrada aqui, ó. Uma pressionada para o lado. E vou passar a cola quente aqui. Passe pouca cola quente. Não há necessidade de passar muita cola quente. E agora, só colar bem pressionado mesmo. Pra que ela fique aí, ó. Limpa a rebarba, pra não ficar feio. E vai segurar aí, ó. Por alguns segundos. Desta forma, até que ela seque. Vou segurar aqui por alguns segundos e já colar o outro lado também. Bom, pessoal. E após ter colado direitinho, veja aí, ó. Como ficou a frente aí, ó. Desta forma. Nós vamos pegar agora o comprimido aí, ó. Esse comprimidinho aqui, ó. E ele vai ser encaixado aqui, ó. Na parte de trás, ó. Desta forma aqui, ó. Só que pra que ele fique mais visível. Você pode utilizar qualquer coisa prateada que você tiver aí, ó. Até mesmo um pedaço da própria cartela aí, ó. Pra colar ele atrás. Desta forma aqui, ó. Eu, no caso, tenho essas tampinhas aqui, ó. De caixa de leite. Que é aquele lacre de dentro da caixa de leite. Eu vou utilizar uma dessas daqui. Desta forma aqui, ó. Pra fazer a parte de trás aí, ó. O fundo do nosso farolzinho. Desta forma. Eu vou recortar aqui essas pontinhas que ficam. E agora, com a cola de contato. Eu vou pôr o meu farolzinho aqui no meio, ó. Bem no meiozinho aqui, ó. E vou apenas pingar a cola de contato. E pra colar ele, ó. Desta forma aqui, ó. De um lado e do outro. E após ter colado, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. E agora é só encaixar atrás dele aí, ó. E logicamente, vamos precisar colar também. Desta forma. Veja como realçou bastante. Mas fica a seu critério você colocar o fundo no farol aí que você quiser. Bom, pessoal. Aqui, ó. Já colei um. Vou colar o outro pra vocês verem. Vou apenas passar a cola de contato aqui, ó. Ao redor do buraquinho. E vou colocar aí, ó. O farolzinho aí, ó. Desta forma aqui, ó. Prontinho. Segura um pouquinho aí, ó. Pra colar. Colou. Ficou 100% já, ó. Prontinho. Vamos aguardar aqui agora. Vamos começar a fazer a lateral aí da nossa Kombi. Bom, pessoal. Aqui, ó. Eu recortei um pedaço de papelão. Com 19,5 cm de comprimento. Por 8,5 cm de largura. Aqui, agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos marcar 5,5 cm de cada lateral dele na parte de baixo. A que você escolher pra ficar pra baixo aí, ó. Vamos marcar aqui, ó. Marcou. Também vamos marcar do outro lado. 5,5 cm. Marcou. Eu aqui, pra não ficar demarcado, vou marcar bem fraquinho com uma caneta comum mesmo. Dessas daqui, ó. Fazer uma linha no meio dele. Ligando as duas extremidades. Só pra saber onde é que eu vou colocar as janelinhas da minha Kombi aí, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas fiz uma linha, ó. Bem fraquinha. Exatamente nessa linha, eu também irei dobrar aí, ó. Também vou dobrar o meu papelão aí. Dessa forma aqui, ó. Ó. Dobrei, ó. Você vê que ficou bem na linha, ó. Pouco dobrado. Pode voltar ao normal, é só mesmo pra demarcar. E aqui, ó. Na parte aqui, ó. Da frente. Nós vamos marcar aqui, ó. Meio centímetro em cima. Veja, ó. Marquei meio centímetro. E agora vou ligar aqui, ó. Na lateral. Dessa forma. Veja aí, ó. Vou recortar com a tesoura. Dessa forma aqui, ó. Que essa parte vai vir e vai encaixar aqui, ó. Você, logicamente, você vai colocar no ângulo que vai encaixar certinho. E nós vamos estar colando ela, dessa forma aqui, ó. Na nossa Kombi. Vamos fazer as janelas agora. Aqui eu peguei um quadradinho, ou melhor, um retângulo de papelão de 3 centímetros, por 2,5. Vou arredondar as pontas, assim como nós fizemos com aquele molde, dessa parte aqui, ó. Após você ter arredondado as pontas, ele vai ficar desta forma. E vai servir pra fazer as janelas. Mas essas daqui serão as janelas do meio. Falta a janela do motorista. Para a janela do motorista, eu recortei num cartão de visitas aí, ó. Um retângulo de 5 centímetros de comprimento, por 2,5 de largura. Vou estar tirando 0,5 centímetro da parte de cima. Marquei 0,5 centímetro aqui, ó. Como vocês podem observar aqui. E vou riscar, ó. Levando até a extremidade lateral aqui, ó. Dessa forma, ó. Vou recortar essa parte. Pra que fique assim. Que será a parte aqui, ó. Da janelinha. Só que da mesma forma que nós fizemos com as outras janelas, nós também vamos arredondar essa parte aqui, ó. Colocando aí a tampinha e arredondando as partes. Após ter arredondado, vai ficar assim, ó. Veja como ficou bem melhor o design. E agora nós vamos colocar aqui, ó. Dessa forma. Deixando cerca de 0,5 centímetro aqui, ó. Do lado de cá pra frente. E vamos estar contornando a nossa janela. Dessa forma aqui, ó. Prontinho. Contornei. Aqui está a janela do motorista. E agora vamos estar também contornando a outra janela. Nós vamos sempre dar 1 centímetro de distância aqui, ó. 1 centímetro de distância da de cada janela. E vamos colocar aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse outro molde que nós havíamos feito. Colocou aí certinho? Vamos contorná-lo também. Dessa forma aí, ó. Contornando totalmente. E veja aí como ficou. Vamos medir aqui mais 1 centímetro. E vamos colocar outro. Depois mais 1 centímetro. E assim por diante. Até enquanto estiver cabendo janelinhas. Prontinho. Veja aí, ó. Cobre 3 janelinhas pequenas. E uma grande, que é a do motorista. E agora vamos para o espaço onde vai ficar o pneuzinho. Aqui eu recortei um pedaço aí, ó. De cartão de visitas. De 4 centímetros e meio. Como vocês podem observar. Por 2 e meio. Vou colocar minha régua aqui, ó. Dessa forma. E vou tirar meio centímetro de cada lado. Veja. Assim, ó. Marquei meio centímetro de cada lado. E vou fazer este processo. Ligando ao canto. O meio centímetro. Utilizando a tampinha da minha canetinha aqui. Também vou arredondar os cantos. Dessa forma aqui, ó. Aproximadamente. Só para mostrar novamente para vocês. Após ter arredondado os dois e recortado. Nós vamos ter uma peça como essa. Veja aí, ó. Arredondada. Para o paralama traseiro. Eu recortei aqui, ó. Uma peça de 4 centímetros e meio também. Só que essa daqui é de 2 centímetros de largura. Vamos da mesma forma. Tirar meio centímetro de cada lado. Fazer a mesma ligação. Do meio centímetro com o canto. Dessa forma aqui. E também vamos arredondar os cantos. Após ter arredondado. Vai ficar assim, ó. Arredondado e recortado desta forma. O mais alto será para frente. O mais baixo para trás. Aqui, ó. Nós vamos colocar a nossa régua desta forma. E vamos marcar 1 centímetro e meio da ponta aqui, ó. Veja. Marquei 1 centímetro e meio. Vou colocar aí, ó. A minha pecinha mais alta. E vou contornar ela. Dessa forma. Veja aí, ó. Da parte de trás, vou marcar apenas meio centímetro da parte de trás. Marquei meio centímetro aqui. Vou pegar a minha peça que é mais baixa. E da mesma forma, vou colocar e contornar ela. Após ter contornado as duas, veja como ficou. Aqui agora, na parte de cima, vou marcar aqui, ó. 5 centímetros e meio da parte da frente. E vou fazer uma pequena marcação. Veja. Dessa forma, ó. Observem. E agora, aqui, ó. Colocando a minha régua em cima desse desenho da roda que nós fizemos. De onde vai a roda. Veja. Dessa forma aqui, ó. Vou fazer uma pequena marcação no número 6. Dessa forma. Agora, vou descer aqui, ó. Uma linha ligando o ponto de cima até o ponto de baixo. Dessa forma. Bom, pessoal. Depois desse risquinho, veja aí, ó. Como nós deixamos um centímetro e meio dessa ponta até aqui, ó. O risquinho vai terminar bem em cima se nós continuasse ele. Mas, como nós não vamos continuar. Então, ele vai terminar em cima, aqui, ó. Do apoio do pneu. Daquela partezinha que nós tínhamos feito antes. E agora, nós vamos riscar aqui, ó. Apenas ligando, ó. O risquinho que nós havíamos feito. A esse risco aqui, ó. De cima do pneu, ó. Dessa forma aqui, ó. Veja aí, ó. Como ficou. Agora, aqui, ó. Nós vamos medir um centímetro, aqui, ó. Mediu de cá. Também vamos medir um centímetro de cá. Que vai ser a continuação do paralama quando nós colocarmos a frente. E veja aí, ó. Medi aí, ó. Agora, eu vou ligar as duas medições. Colocou a régua assim, ó. E a portinha tá feita, ó. Veja aí, ó. Como ficou. Aqui, agora nós podemos fazer a maçaneta aqui, ó. Você pode colocar aí cerca, ó. De meio centímetro pra baixo da janela. E riscar aí, ó. Um centímetro, mais ou menos, ó. Faz assim, ó. Mais grosso, ó. Prontinho, ó. A maçaneta da nossa Kombi tá pronta também. E veja aí como ficou. E agora é só recortar tudo. Vou recortar tudo. As janelas. Esse pedaço que é onde vai ficar o pneu. Lembrando que nós não vamos jogar fora esses duas partes aqui, ó. Nós vamos utilizá-las novamente. Bom, pessoal. E após ter recortado tudo aí, ó. Veja aí, ó. Nós vamos destacar as peças. Eu recorto com o estilete. Desses mais pequenininhos. Vou recortando aí. E aqui nós temos a nossa peça, ó. Levemente emborcada, como vocês podem observar. E naturalmente teremos que fazer outra peça como essa. E aqui, ó. Eu apenas coloquei essa peça aqui, ó. De frente com outro papelão. Risquei ao redor tudo. E os buraquinhos também das janelas. E quando você vir, ela vai ficar duas peças exatamente iguais dessa forma. Agora, tem um diferencial em uma das nossas peças. Que no caso seria essa do lado de cá. A peça do lado esquerdo. Que é as portas da nossa Kombi. Pegando aqui a nossa peça, vejam. Nós vamos apenas utilizando essa linha aqui como base. Vamos passar outra linha descendo do ladinho dela. Veja aqui, ó. Dessa forma, olha. E observe. Aqui agora, ó. Nós vamos descer uma linha entre essas duas últimas janelas. Olhe. Observe. Tente colocar o máximo reto aí possível que você conseguir. E veja aí, ó. E agora, vamos descer uma linha no meio dessas duas janelas aqui, ó. Sempre tentando colocar o máximo retinho possível. E prontinho. Aqui está feita a porta da nossa Kombi. Você pode pegar aqui, ó. Botar sua régua dessa forma aqui, ó. Veja aí, ó. Nesse sentido aqui, ó. E riscar aqui, ó. Um centímetro pra cada lado, ó. Pra fazer a maçaneta, ó. Eu vou fazê-la um pouquinho mais grossa. Prontinho, ó. A maçaneta aí da nossa... Portinha da nossa Kombi. E é só isso aí, pessoal. Que agora, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Logo abaixo dessa última janela. Ela tem um pequeno detalhe aqui, ó. Que são três... Uns cortezinhos aqui, ó. De cerca de um centímetro e meio. Você vai fazer aí, ó. Vários risquinhos de um centímetro e meio aí, ó. Você pode caprichar mais aí na hora que você estiver fazendo. É porque pra mim fica difícil segurar aqui e fazer ao mesmo tempo. E você vai fazer até cerca de um centímetro antes. Aqui, ó. Do pneuzinho aqui, ó. De onde vai encaixar o pneuzinho. Dessa forma aqui, ó, pessoal. Só mesmo pra dar um pequeno detalhe que ela tem. E aqui agora, nós vamos medir aqui, ó. Na lateral dela aqui, ó. Nós vamos fazer uma medição do lado de cá. Aqui, ó. Com cinco centímetros. E vamos marcar aqui, ó. E também vamos marcar do lado de cá com cinco centímetros. Isso se você quiser pintar a sua Kombi. Se você não quiser, tudo bem. Deixa ela do jeito que tá. Aí, nesse caso, se você for pintar, você vai colocar a sua régua nos dois pontinhos onde nós acabamos de marcar aí, ó. De um lado pro outro. E vai pintar com a sua canetinha. No caso da minha aqui, eu vou pintar com a caneta vermelha. Você vai riscar aí, ó. Veja aí, ó. E pra baixo desse risco de vermelho, você vai pintar tudo de vermelho. Exceto essa partezinha aqui, ó. Que nós vamos colar algo em cima. Então, não precisa. Após ter pintado, veja aí, ó. Como ficou. Dessa forma. E agora, eu vou fazer a mesma coisa nesse do lado de cá. Exceto as portas. Porque esse lado de cá não tem as portas. Vou fazer aqueles risquinhos de preto do lado de cá. Vou pintar. E também vou pegar a parte da frente e pintar essas duas pequenas laterais do lado de cá. E volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Aqui eu já pintei tudo, como vocês podem observar. Veja aí, ó. Pintei. Também pintei a parte da frente aí, ó. Agora nós vamos destacar aqui, ó. Eu recortei também aí com estilete. Que já cortou. Vou pegar aí uma tira, ó. Igual essa daqui, ó. De três centímetros de garrafa pet. Vou colocar aqui por trás, ó. Dessa forma aqui, ó. E vou recortar aqui com a tesoura. No tamanho certo. Depois de ter recortado em tamanho certo aí, ó. Nós vamos ter uma tira como essa aí, ó. Vou apenas estar colando aqui, ó. Com a cola de contato. Vou passar a cola aqui, ó. Dessa forma. E aqui, agora eu vou estar colocando e colando ela. Bem certinho aí, ó. Sem deixar sobras. Que vai ser o para-brisa aí da nossa Kombi. Dessa forma aí, ó. Creio que já tenha colado aqui. Colou já. Como vocês podem observar, já está refletindo aí. Aqui, se você quiser, você pode desenhar aí com a caneta de marcar CD. Os limpadores para-brisa. Mas fica a seu critério. Vamos colar agora o vidro aqui, ó. Na nossa peça. Aqui eu apenas recortei uma tira de 3 centímetros. E vou estar colando aqui por trás. Apenas passa a cola aqui, ó. Dessa forma. Um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho nas pontas de cima. E aqui vou colocar, ó. A nossa tira aqui, ó. Lembrando que você não vai deixar passar para baixo do vitro aí, ó. Porque nós vamos dobrar essas partes. Prontinho. Dessa forma aqui, ó. Espera secar. Após ter secado, veja aí como ficou, ó. Eu já havia colado nesse de cá. E agora vamos iniciar a colagem aqui, ó. Dessa peça aqui, dessa forma. É bem simples. Com a cola quente, nós vamos utilizar. Vou passar a cola aqui, ó. Dessa forma. Vamos estar colando aí, ó. De uma maneira bem certinha. Aguarda aí alguns segundos. Limpa as rebarbas. Limpa as rebarbas que ficaram. Você pode estar fortalecendo essa colagem aqui por dentro também. Dessa forma aqui, ó. E prontinho. Veja aí, ó. Como tá ficando, ó. Vou colar aqui o do outro lado da mesma forma. Prontinho. E veja aí, ó. Como ficou bem... Já tá ficando bem bonito, ó. Veja aí, ó. Como já tá ficando bem parecido com a Kombi. E agora vamos para a parte de trás. Pra fazer a parte de trás, aí, pessoal. Eu recortei aqui, ó. Um pedaço de papelão. Como vocês podem observar. De 10 centímetros de comprimento. Por 9 de largura. No sentido, assim, ó. Em pé, ele vai ficar com 9 de altura. E veja que eu cortei nesse sentido aqui, ó. Os 10 centímetros. Pra que ele possa emborcar, assim, ó. Eu quebrei a fibra aqui do papelão. Pra que ele venha, ó. Venha encaixar aqui, ó. Perfeitamente desta forma. Aqui, ó. Dos dois lados, nós vamos tirar meio centímetro. Vamos fazer aqui, ó. Uma marcaçãozinha de meio centímetro, ó. De um lado. Meio centímetro também do outro lado. Tô fazendo com a caneta comum. Que não é pra marcar muito. Veja. Marquei meio centímetro de cá e meio de cá. E agora, ó. Colocando a minha régua ligando um lado ao outro. Não vou riscar. Vou apenas aqui, ó. Riscar um centímetro e meio. Risquei um centímetro e meio de cá. Vou fazer o mesmo do outro lado de cá, ó. Coloca a minha régua aí, assim, ó. E vou riscar também aqui, ó. No cano de cá, um centímetro e meio. Prontinho. Fiz isso. Vou utilizar agora a minha moedinha de dez centavos, ó. E vou arredondar aqui, ó. Vou... Olha, vou ligar aqui, ó. O finalzinho do risco. E vou fazer isso aqui, ó. Veja aí, ó. E agora do outro lado também, ó. Vou colocar aqui e vou arredondar da mesma forma. E vou recortar esse pedaço com a tesoura. E veja aqui, ó. Como ficou. Veja aí, ó. Cortei aqui, ó. Tirei meio centímetro por um centímetro e meio. E arredondei as pontas. Que é pra ele ficar mais ou menos na largura daqui, ó. Da frente, ó. Como vocês podem observar. E aqui agora, ó. Essas partes aqui, ó. Vão ser dobradas, olha. Arredondadas. Dessa forma aqui. E vamos estar colando aqui, ó. Dessa forma. Vem que essa forma, essa peça aqui, ó. Deixa meio emborcada assim. Mas no finalzinho aqui, você vai deixar ele reto pra colar. Vou colar aqui, ó. Passar a cola. Passei a cola. Agora vamos colar aí, ó. Vai aguardar alguns instantes. Tira o excesso de cola. Secou. Secou. Pronto, secou. Agora vamos colar lá do outro lado, ó. Vamos ligar aqui do outro lado, ó. E colar também. Dessa forma. Vou passar a cola aqui, ó. E vou colar, ó. Só encostar um lado no outro. Espera alguns segundos. Espera aí colar direitinho. Eu vou cortar aqui no vídeo aqui. E volto dessa mesma forma. Só até colar. Creio que já colou. Então, vou soltar. Prontinho, ó. Veja aí, ó. Como tá ficando, ó. Dobra aqui, ó. Bem dobradinho, ó. Pra essas partes aqui, ó. Ficarem bem dobradinhas. Você pode também reforçar a colagem aqui por dentro, ó. Justamente nas dobras. Com a sua cola quente. Eu gosto de reforçar pra não ocorrer nenhum risco depois. Prontinho. E agora vamos pro teto aí, ó. Da nossa Kombi. Pro teto da Kombi. Eu recortei aqui, ó. Uma tira de papelão. Ou melhor, um retângulo grande. Veja aí, ó. De 22 centímetros. Por sete e meio. Veja aqui, ó. Por sete centímetros e meio. Como vocês podem observar. Recortei ele com esses risquinhos aqui, ó. Nesse sentido, ó. Observe. Pra que possibilite, está dobrando ele assim, ó. Veja, ó. Nessa posição aqui, ó. Veja aí, ó. E aqui agora. Vou estar colocando aqui em cima, ó. Veja, ó. Vou deixar um pouco passando pra frente. Observe aí, ó. Um pouco eu deixei passando pra frente, ó. Vou pegar uma caneta comum. E vou estar riscando aqui, ó. Veja, você encosta aqui, ó. Dos dois lados. Deixa passando pra frente. Pra gente descobrir o corte aqui, ó. Do nosso... Da nossa Kombi. Veja aqui, ó. Ó. Encostei de todos os lados. E agora eu vou riscar com a caneta aqui, ó. Veja, ó. Com a minha caneta aqui eu vou riscar. Encosto lá de cá também, ó. Pra conseguir ver onde é que vai dar. E aqui eu já descobri aproximadamente onde é que riscou aqui, ó. Onde é que vai dar aqui, ó. Risquei. Não tá acessado não pra vocês verem. Eu não vou passar a canetinha porque senão ela vai manchar essa parte aqui, ó. Da minha Kombi. Então aqui, ó. Foi aqui assim, ó. Quando vocês fizerem vai ficar marcado aí, ó. E vamos ver agora se vai dar certo. Veja aí, ó. Vamos ver agora, ó. Vai dar certinho, ó. Você emborca aí, ó. Certinho, ó. E veja aí, ó. Como encaixou perfeitamente. Na hora de colar você ajeita pra ficar certinho. Vamos aqui, ó. Marcamos aqui, ó. Onde deu aqui certinho. E vamos lá pra trás. Olha aí, ó. Nessa parte de trás aqui. Vai ser favorável nós colarmos o piso primeiro. Pra poder conseguir fazer isso. Então, por isso, nós vamos deixar reservado aqui, por enquanto, o teto. Pra tomarmos parte em outra... Em outra ocasião aqui. Vamos fazer primeiro o banquinho pra poder colocar o piso. Ou melhor, o chãozinho, né. O banquinho, eu recortei aqui, ó. Um quadrado de sete e meio por sete. Quase um quadrado. Aqui, ó. Vou colocar três centímetros aqui, ó. E vou dobrar, ó. No sentido de sete. Vou colocar três centímetros e vou dobrar. Dobrei, ó. Observe aí. Vou pegar a moeda de dez centavos. E vou agora contornar aqui, ó. Todos os cantos. Veja. Tanto de cima quanto de baixo. Vou contornar todos os cantos e recortar. Dessa forma aqui, ó. E veja aí, ó. Como ficou tudo arredondado. Agora, eu vou apenas passar cola aqui, ó, nele. E vou encapar com o EVA preto. Vou passar cola nele nessa posição mesmo. Assim, ó. E vamos tentar colocar o EVA com ele nesta posição. Apenas vou colocar a cola aí, ó. E também o EVA. Desse jeito aí, ó. Veja aí. Já ficou colado. Que agora eu vou apenas recortar. E tirar o excesso. Veja aí, ó. Colocando assim, ó. Do lado das costas do nosso banco. Você consegue ver todas as sobras. E prontinho. Nosso banco está feito. Como vocês podem observar aqui, ó. Vou só dar uma recortadinha aqui na lateral que está aparecendo. E agora vamos colar aqui dentro, ó. Da nossa Kombi, ó. Dessa forma aqui, ó. Olha aí. Observem aí, ó. Dessa forma. Vou passar cola. Vou passar cola aqui, ó. Na junta lateral. Aqui. Também do outro lado. Só nos cantinhos mesmo. E agora vamos colocar aí, ó. Pouco acima aí, ó. Do rumo do banco, ó. Veja aí. Eu tento colocar o máximo reto possível. E aqui, ó. Um pouquinho na frente dessa linha da janela. Vou fortalecer aqui com a cola. E prontinho. E agora. Utilizando a moedinha de 10 centavos aqui, ó. Recortei uma pequena rodelinha aí, ó. De papelão. Peguei um palio de dente. Furo o meio dele aqui, ó. Veja. Dessa forma aqui, ó. E vou atravessar ele aí, ó. Vou atravessar bem no meio. Vou recortar o excesso dele. Depois de ter cortado o excesso. Veja aí. Vou dar um pinguinho de cola aqui, ó. Só pra colar mesmo. E vou cortar mais um pedaço dele aqui, ó. Deixando cerca de uns 2 centímetros e meio de palito. Veja. Dessa forma aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de cola quente na ponta. E vou colocar lá, ó. Segure pra alguns instantes. Pra ficar bem retinho aí pra cima. Pra dar de ver aí do lado de fora. Vou dar mais uma reforçadinha aqui, ó. Com a cola quente aqui. Lanchinho, reforcei. E aí, ó. Ficou belezinha, ó. Dando pra ver aí. E agora sim, nós vamos passar pras laterais aqui. E finalmente pra parte de baixo. Vejam que essas são aquelas partes que eu falei que nós iríamos utilizar, ó. Que é aquelas partes daqui, ó. Daqui e daqui. Aqui eu recortei no papelão. Duas tiras. Veja aí, ó. De papelão. Com tamanho de 2 centímetros e meio. Ou melhor, largura de 2 e meio por 9 de comprimento. E a outra de 8 e meio por 2 e meio. A de 9, nós vamos colocar ela nessa peça mais alta. Mas antes é necessário nós quebrarmos a fibra aí do papelão, ó. Dessa forma aqui, ó. Por isso, sempre que eu corto ele de comprida, eu corto nessa posição. Pra facilitar a dobra. Prontinho. Veja aí, ó. Dessa forma. Vamos pegar a peça. Passar a cola quente. E agora, ó. Nós vamos colocar aqui, ó. Nessa parte aqui, colando. Veja aí, ó. Bem simples. Nós vamos apenas pegar aqui, ó. Colocando assim, ó. E contornando. Bem na pontinha, ó. Você pode utilizar aqui o chãozinho também. Do seu ambiente aí, ó. Pra fazer isso. Apertando aí contra o chão. Dessa forma. Até secar, né. Pelo menos. E vai ficar uma pecinha, ó. Como essa aqui, ó. Dessa forma. Você vai fazer isso com as duas peças, né. Dos dois lados. Veja aí, ó. Fiz com as duas peças. E agora eu vou fazer o mesmo com essa daqui. Utilizando a tirinha de 8,5 cm. Prontinho. Aqui com todas as peças feitas. Olha aí, ó. Nós vamos estar colando elas. Dessa forma aqui, ó. Vou passar a cola, ó. Passei cola na lateral dela. E agora encaixa ela aqui, ó. Por dentro, ó. Certinho, ó. Por trás, ó. Encaixou perfeitamente. Veja aí, ó. Veja. Dessa forma aí, ó. E agora eu vou fazer o mesmo com todas as outras pecinhas. Essas pequenas são de trás. E as grandes da frente. Prontinho. Veja aí, ó. Todos colados, ó. Observem bem. Tá tudo coladinho aí, ó. Agora sim, nós vamos pra parte do piso aí, ó. A parte do piso aí, ó. Como vocês podem observar. Eu recortei aqui, ó. Uma grande tira de papelão de 22 cm. Por 8 de largura. E aqui, ó. Nós vamos fazer uma medição aqui, ó. De 1 cm, ó. Em cada lateral. Vou medir aqui, ó. 1 cm e marcar. 1 cm embaixo também e marcar. A partir destas marcações que eu fiz aqui, ó. Veja, ó. 1 cm daqui até esse ponto, 1 cm. Só mesmo para apoiar a minha moedinha aqui, ó. Veja aqui, ó. E vou cortar o canto assim, ó. Dessa forma. Vou fazer também do outro lado, ó. Um risco até no meu... Na medida que eu fiz de 1 cm. Prontinho. Veja aí, ó. E agora eu vou recortar essas partes. E veja aí, ó. Cortei, ó. Olha aí como ficou, ó. Arredondado. E aqui agora, ó. Quando nós formos colar. Nós vamos colar exatamente neste formato aqui, ó. A parte de trás. Olha, ó. Dessa forma aqui, ó. Colando certinho com aqui. Que é para isso que nós recortamos aqui arredondado. Justamente para que nós consigamos fazer essa colagem aqui, ó. Para dar modelagem a essa parte aqui, ó. Para ela não ficar arredondada. Tão arredondada dessa forma que ela está. Aí agora, ó. Eu vou dar apenas uma pequena quebra aqui, ó. Com a minha régua. Dessa forma assim, ó. Só para facilitar a minha colagem aqui. Eu vou passar cola nessa parte aqui, ó. Dessa forma. E agora aqui, ó. Com a minha parte meia quebradinha. Vou colocar e tentar ajeitar aqui, ó. O máximo que eu conseguir para ficar certinho com essa parte aqui. E você vai segurar para que ele cole nessa posição aí, ó. Certinho. Vai esperar um pouco aí, ó. Até que ele cole. Colou. Quando colou, ficou beleza. Aí sim você pode soltar, ó. Veja aí, ó. Já está colado. Está na posição correta. E agora, por isso que eu dei aquela quebradinha, ó. Para a gente poder conseguir colar o resto aqui, ó. O resto aqui agora, eu vou apenas colar aqui, ó. Passar a cola normalmente. E vou deitar a minha peça. Vou colar aqui e volto para mostrar para vocês. Prontinho. Veja aí, ó. Colado, ó. Bem certinho. Colei a frente aqui, ó. Veja, ó. Ficou faltando um pouquinho para ele alcançar a frente. Mas não tem problema. E aqui agora, ó. Essas partes. Essas pontinhas que sobraram. Nós vamos apenas passar o estilete aí, ó. Ou a tesoura. Mesmo o que você preferir. E vamos estar tirando, ó. Dessa forma aí, ó. Tirou. Vou tirar do outro lado também. Veja aí, ó. Como ficou, ó. A frente da nossa Kombi. Aproveitando que ainda está sem o teto para nós apoiarmos no chão. Vamos fazer aqui, ó. Riscar aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha. Aqui, ó. No finalzinho de cada um desses pneus nós vamos riscar, ó. Aqui. E aqui. Do lado de cá também, ó. Aqui. E aqui, ó. No finalzinho. Com a minha régua agora, vou ligar de um lado ao outro. Dessa forma, ó. Também do outro lado. Dessa forma. Vou medir aqui, ó. Dois centímetros e meio. Dois centímetros e meio aqui, ó. E vou marcar, ó. Marcar também do outro lado aqui, ó. Dois centímetros e meio. Vou marcar também. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. É para que nós possamos recortar a cavidade de onde vai ficar o pneu. Fiz do lado de cá. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo também. Marca aqui, ó. Dois centímetros e meio. Dois e meio do outro lado também. E agora eu vou ligar as duas linhas. Veja aí, ó. E agora eu vou recortar essa parte de cá e a de cá. Veja aí, ó. Recortei, ó. Como vocês podem observar, vou fazer o mesmo com a parte de trás. Bom, pessoal. Aqui eu já fiz em todos os... Como você pode ver, em todos os pneus. E aqui nossa Kombi já está quase ficando pronta. E aqui nós vamos passar agora para o teto. Para o teto encaixar bem, você faz isso aqui, ó. Emborca bastante, ó. Afunda o meio para dentro. E dá uma emburcadinha na lateral assim, ó. Veja. Dessa forma assim e também na parte de trás. Para que ele consiga encaixar bem aqui, ó. Para que ele possa vir aqui, ó. E você consiga colar ele nessa posição certinha. Assim. E aqui, ó. Na parte de trás. Veja aí, ó. Ele vai encaixar e vai sobrar os cantinhos também. Assim como foi na frente. Só que na parte de baixo. Nós vamos ter que recortar esses cantinhos. Eu vou colar aqui agora. Vou passar a cola aqui, ó. Em tudo. É uma extensão grande. Quanto mais rápido você for, vai ficar melhor. Porque a cola, ela tende a secar rapidamente. Como você pode ver, ó. Do lado de cá já começou a secar. Então, vou repassar a mão de cola aqui. E agora vamos estar colando aí, ó. Vou estar ligando aí, ó. Os dois lados. Colocando aí, ó. Fora a fora. Dessa forma aí, ó. Tirando as rebarbas. O lado de cá, ó. Aperta pra dentro pra poder encaixar certinho. Agora aqui eu vou retirar as rebarbas aqui, ó. E também vou recortar esses cantinhos, ó. Que sobrou, ó. Como você pode observar, ó. O cantinho aqui que sobrou. Bom, pessoal. Depois de ter colado, ó. Eu dei uns reparos aqui, né. Aproveitei que pausei o vídeo. Dei mais uns reparinhos pra colar mais bonito. E aí, ó. Ficou bem coladinho. Como vocês podem observar. E é isso aí, pessoal. E agora já falta bem pouco pra nossa combi ficar pronta. Bom, pessoal. Aqui eu recortei uma tira de papelão. De um centímetro de largura. E vou quebrar a fibra dela assim, ó. Dessa forma. Após ter quebrado a fibra dela. Nós vamos estar colando ela aqui, ó. Fora a fora. Fora a fora aqui, ó. No nosso... Na nossa combi, ó. Dessa forma. Vou estar passando a cola aqui, ó. Veja aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Dessa forma. Segure um pouquinho pra segurar, né, bem. E vamos terminar com ela aqui, ó. Do outro lado, ó. Desse jeito. Segura um pouquinho, ó. Pra colar bem. Agora com a tesoura aqui, eu vou cortar os excessos. Ou com o estilete mesmo. O que você achar melhor. Veja aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Olha, ó. Você vai olhar aqui, ó. E vai passar o estilete ou a tesoura aqui, ó. Cortando, ó. Dessa forma, ó. Pra ficar certinho com o buraquinho do pneu, ó. Vou cortar do outro lado também. Prontinho. Veja aí, ó. Como ficou. Cortei dos dois lados. E agora, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Na parte de trás aqui, ó. Da minha Kombi aí, ó. Fazer a mesma coisa que eu fiz na frente lá, ó. Colocar, recortar. Da mesma forma. Mas antes de fazer isso. É bom a gente pintar. Se você, logicamente, for pintar a sua Kombi, né. Você vai marcar aqui, ó. Os dois locais aí certinho. Pegar uma caneta aqui. Veja aqui, ó. Marca aí, ó. O finalzinho aqui, ó. Da onde tá saindo aqui, ó. Onde tá acabando a sua... E vem seguindo aqui, ó. Chega até no cantinho que tá mais reto. Da mesma forma, você vai fazer do outro lado. Chegou aqui, ó. Na parte que tá retinha. Você vem com a régua e risca aqui, ó. Ligando as duas partes, ó. Dessa forma aí, ó. Veja aí, ó. Risquei. Agora é só pintar aqui pra baixo. Veja aí, ó. Eu pintei. Como eu pintei, então não vai dar pra eu colar com a cola de contato. Que ela não vai colar por cima da... De onde eu pintei. Então eu vou colar com a cola quente mesmo. Só passar aqui, ó. Uma tira de cola quente aqui, ó. E agora eu vou colocar o paralama aí, ó. Da mesma forma que eu coloquei lá do outro lado. Prontinho. Coloquei. Esperar secar e cortar. Igualzinho fiz lá na frente. Prontinho. Veja aí, ó. Colado o paralama. Ou melhor, o para-choque traseiro. Aqui agora eu recortei, ó. No cartão de visitas. Um pedaço de 4,5 cm. Por 2 de largura. E vou colocar aqui, ó. Cerca de meio centímetro acima do paralama. Ou melhor, do para-choque traseiro. Vou colar. Tentar centralizar o máximo possível que eu conseguir. E vou contornar ele aí. Quadradinho mesmo esse daqui. Dessa forma aí, ó. Desse jeitinho, ó. Assim. Aqui agora no meiozinho dele. Eu vou pregar aqui uma plaquinha que eu mesmo fiz. Fiz com um pedaço de latinha mesmo. De 2 cm. Por 1 de largura. O.A.F. Oficina de Arte Diversa. E aqui agora nós vamos apenas fazer. Dois pequenos retângulos laterais aqui, ó. Eu vou tentar fazer aqui. Porque é difícil fazer sem estar encostado na mesa. Aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Só mesmo para simbolizar os faróis traseiros. Do lado de cá. E também do outro lado. Dessa forma, ó. É bem simples de fazer. Prontinho. Veja aí como está ficando. Agora aqui eu peguei um. Veja aí, ó. Um pedacinho, ó. De papelão. Ou melhor, de cartão de visitas, ó. Tamanho de 2,5 por 4,5. Vou arredondar os cantos igual eu ensinei a fazer no começo. Veja aí, ó. Dessa forma. E vamos colocar aqui, ó. Cerca de um pouquinho, ó. Para cima da linha aqui, ó. Da cor. Da divisa da coloração aqui, ó. E dessa forma aqui, agora eu vou apenas pegar a canetinha e contornar. Da mesma forma. Não creio que precise mostrar, pois já fizemos várias vezes. E veja aí como ficou. Agora eu vou pintar tudo de preto. Que isso daqui vai ser o vidro traseiro. Não precise colocar vidrinho nele. Prontinho. Veja aí como é que ficou. Veja aí, ó. E agora o próximo passo. Nós apenas vamos fazer um quadrado. Que chegue dessa lateral aqui, ó. Dos faróis. Até aqui em cima, contornando. A janela. Vou utilizar a minha régua aqui, ó. Vou segurar ela dessa forma aqui, ó. Para facilitar meu trabalho. Veja aí, ó. E vou subir até lá em cima, ó. Lembrando que você não vai encostar basicamente. Os cantos. Os cantos aqui de cima, ó. Você não vai encostar lá em cima. Não há necessidade. Acabou que eu encostei aqui, mas... Tem problema não. Deixa assim mesmo. Vou encostar o outro lado também, já que encostou. Prontinho. E aí tá a traseira da nossa Kombi pronta. E agora faltam só as rodinhas, só. Eu vou apertar e colar uma plaquinha aqui na frente também. Prontinho. E pra fazer as rodinhas é bem fácil. Você vai pegar uma dessas rodinhas de... Tampinha de caixa de leite. Vê o miolinho aqui, ó. Que já demonstra onde você tem que furar. Vai furar com prego quente. Vai pegar aí duas tampinhas como essa. E vão colar elas assim, ó. Desta forma. Igual essas que eu tenho aqui, ó. Acho melhor eu mostrar pra vocês como é que faz a colagem. É só mesmo pingar a cola aqui, como eu já mostrei em vários outros vídeos. Faz só a cruzinha mesmo. E liga uma na outra aí, ó. Desta forma. Fez isso. Prontinho. Sua rodinha já está pronta. Furada aí dos dois lados. E após ter colado aí as duas rodinhas. Aqui eu recortei um pedaço de EVA. Com o tamanho de... Só um minutinho. 11 centímetros é o tamanho do nosso EVA. Olha, o tamanho ideal. 11 centímetros. Por 6 de largura. Veja que aqui eu fiz linhas nele. Não sei se vai dar pra vocês verem. De 2 em 2 centímetros eu fiz essas linhas. Com a cola de contato. Eu vou passar aqui, ó. Uma camada. Uma pequena risquinha assim, ó. E vou dobrar em cima da linha, ó. Vou levar até a outra linha do meio. Desta forma, ó. Fazendo uma dobra em todo ele. E dessa forma aí, ó. Vou dobrar ele em três partes. Virei do outro lado. E agora dobro novamente, ó. Quem assiste o canal aí há muito tempo e já sabe como nós fazemos nossas rodinhas aí. Esse é bem simples. Prontinho. E agora, ó. Vou passar a cola nas laterais. E agora é só unir as laterais, ó. Dessa forma. Deixando aquela parte cortada pra dentro, ó. Desse jeito, ó. Uniu as laterais aí, ó. Segura um pouquinho. Até secar. Secou. Agora você vai pegar aí a rodinha, ó. Dessa forma aí. E vai apenas encaixar aí no meio, ó. Espere. Minha rodinha descolou aqui. Vou colar ela novamente. Prontinho. Já colei a rodinha aí de novo. E agora sim, ó. Você vai colocar aqui, ó. Ele tem que ficar bem apertado de mesa pra não ficar rodando na rodinha. E, ó. Você vai encaixando aos pouquinhos, ó. Com bastante cuidado. Até que ele aproxime aqui, ó. Prontinho. Aproximou. Agora você vai fazer mais uma rodinha como essa. Veja aí, ó. Duas rodinhas, ó. Agora vai recortar um pedaço de palito de churrasco. Com tamanho de seis centímetros. Ou melhor, oito centímetros, quer dizer. Vai encaixar em um das nossas rodinhas aí, ó. Dessa forma. Dá um pinguinho de cola aí pra colar. E agora vai pegar um pedaço de palito, ou de canudo de refrigerante. De quatro centímetros, como vocês podem observar aí, ó. Se você conseguir cortar de três ponto oito ou três ponto nove, é melhor. Mas se não, você corta quatro centímetros mesmo. E agora vamos encaixar a outra rodinha. E também cola ela aí, ó. Pra dar tudo certo e pra ela ficar bem coladinha. Você vai precisar de fazer duas peças dessa. Aqui eu já fiz mais uma, ó. E agora nós vamos colar aí, ó. Nós vamos estar colando a nossa... Na nossa Kombi. Você coloca bem no meio certinho. Vou passar a cola aí, ó. Cola quente mesmo. Dessa forma aí, ó. Divide em especial o canudinho. O mesmo tamanho para os dois lados. Cola bem certinho aí, ó. Pra não pegar em nenhum dos cantos. Vê aí. Verifica se ela tá rodando sem encostar. E espera secar. Vou colar a outra aqui também. Prontinho. Já colei as duas. E veja aí, ó. Aí já está pronta a nossa Kombi. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima grande experiência como essa. Tchau.